Senhor presidente, deputado Otelino Neto, senhores deputados, galeria, imprensa, funcionários queridos desta casa e telespectadores que nos assistem e que nos ouvem. Senhoras e senhores, ontem, o nobre deputado, o Hélito do Curso, fez um pronunciamento aqui em relação ao movimento do Porto do Itaqui. Bom, é bem verdade que o deputado, o Hélito do Curso, é um deputado combatente, é um deputado focado em muitos movimentos do Estado do Maranhão e, principalmente, da nossa querida ilha de São Luís. Mas eu venho aqui hoje, senhoras e senhores, só para restabelecer algumas verdades. Porque o movimento de paralisação que se anuncia na área do Porto do Itaqui, na verdade, não tem nada a ver com a administração da IMAP. Nós sabemos que a IMAP é uma empresa genuinamente maranhense e que tem as responsabilidades de gerenciar numa forma de um condomínio toda a área do Itaqui, toda a área do Porto do Itaqui. E nessa área do Porto do Itaqui, ali tem várias empresas, empresas, inclusive, particulares, que têm as suas funções totalmente independentes. E é exatamente em cima de alguma dessas empresas particulares que se está planejado para o próximo dia 24, 25, uma paralisação dos funcionários. Nós sabemos que o Porto do Itaqui, no que se refere à IMAP, todos os funcionários são contratados dentro da lei, especificamente no que diz a lei estadual e federal, já que o Porto do Itaqui é um órgão federal que está sobre as responsabilidades do Estado. Essas empresas particulares é onde tem os arrumadores, os estivadores e outros prestadores de serviço. A política desse pessoal, no que diz respeito à contratação dos funcionários, dos empregados, ela é única e exclusiva de responsabilidade da empresa que a contrata. É muito diferente os contratados pela IMAP comparado com os contratados pelas empresas particulares. só para se ter uma ideia, senhoras e senhores deputados, a prestação de conta da IMAP foi aprovada sem nenhuma ressalva pelos tribunais, pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Já mostra de início a lisura com que a administração do Porto do Itaqui sobre a direção do doutor Pé de Lago é feita com muita responsabilidade e com compromisso. Tenho acompanhado há muitos anos o trabalho ali no Porto do Itaqui. Há vários anos, há mais de 10, 15 anos. Por ali passaram algumas pessoas importantes no nosso Estado. desde o ex-governador o saudoso João Castelo, doutor Fernando Fialho e muitos outros. Mas, não podemos deixar de ressaltar que nos últimos anos a administração do Porto do Itaqui tem ocupado posição de destaque não só no Maranhão, mas no Brasil. Nos últimos anos, senhoras e senhores deputados, aquele porto que era deficitário na administração atual tem tido sem dúvida nenhuma economia de mais de 30 milhões de reais por ano. Nós já estamos inclusive com obras já feitas na atual administração com recursos oriundo de uma política de gestão eficiente montada pela equipe do doutor Ted Lago. Inauguramos há pouco tempo o Tegrã é bem verdade, começou há muitos anos atrás em uma gestão anterior, mas foi nessa atual gestão que se inaugurou. e hoje nós saímos de uma exportação de grãos há 5, 6 anos atrás de 1 milhão e 600 mil toneladas para mais de 6 milhões de toneladas de grãos, deputado Marco Aurélio. Iremos chegar dentro de dois anos a mais ou menos 10 milhões de toneladas de exportação de grãos pelo porto do Itaqui. Nós temos também lá se fazendo mais um PIA, fruto de uma política de economia, de gestão, de responsabilidade implantada pela atual gestão. Portanto, às vezes, nem todo mundo tem as informações corretas, senhor presidente, deputado Otelino. De que forma realmente funciona o porto do Itaqui? Muita gente pensa que todas as empresas que ali estão têm uma gestão da EMAP. E não é verdade, não é verdade. Lá tem várias empresas, inclusive multinacionais, que a gestão são dos seus empresários. Essa greve que está anunciando dos funcionários não tem nada a ver com a gestão da EMAP. Agora, é sabido por todos nós que, mesmo não tendo responsabilidade, o doutor Ted Lago, com sua equipe, sempre se colocou e atuou fortemente para ajudar a todos, inclusive as empresas particulares que lá estão. Portanto, senhores e senhores deputados, essa nova gestão do porto do Itaqui já teve um aumento nos últimos três anos de mais de 80% da produtividade, teve uma redução média da espera dos navios de mais de 60%, teve uma redução no custo de suspensão de bônus de um milhão e-mail e sem dúvida nenhuma, só com a revisão dos contratos ali da IMAP, teve um lucro de mais de 60 milhões de reais. Isso mostra o compromisso e a responsabilidade com que o doutor Ted Lago trata o porto do Itaqui. Portanto, senhores e senhores, só era para esclarecer a diferença do que era, do que é a administração Ted Lago na IMAP e o que é a administração das empresas que ali estão trabalhando, mas sem dúvida nenhuma, buscando a harmonia e a sintonia com a gestão. Senhoras e senhores, eram essas minhas palavras. abram.